Oi Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente resolveu sair de Braga nessa manhã aqui de sábado pra dar uma voltinha em uma outra cidade que fica aqui no distrito do Porto e vamos conhecer hoje Amarante. Em breve eu volto com mais imagens dessa cidade linda pra vocês. Então roda a vinheta e me acompanhe em mais essa aventura. Transcrição e Legendas por Querida E sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic, we're not all elastic But maybe there's magic, believe you could have it And I know of sadness, the anxious and panic The infinite vastness of all that is blackness Então aqui é Amarante, é uma cidade muito bonitinha, muito fofa Principalmente agora no outono, quando a vegetação, as árvores já estão bastante amarelinhas, vermelhas Então você encontra a cidade repleta de coisas muito bonitas pra você fazer A primeira coisa que nós fizemos, como vocês já viram imagens e estão vendo agora Foi ir numa feirinha, essas tradicionais feirinhas que acontecem aqui nas cidades de Portugal Nessa em específico tinha praticamente 100% das barracas eram de roupas Então você encontra coisas com preços bem bacanas, bem interessantes pra levar de lembrancinha Até coisas daqui da própria cidade também Agora nós estamos na ponte de São Gonçalo Ela não é mais a ponte original lá da Idade Média Que foi construída com a ajuda do próprio santo, como reza a lenda aqui É uma ponte que foi reconstruída depois que Amarante passou por uma grande inundação Lá pelo ano de 1700 e alguma coisa, se não me engano Então essa ponte foi reconstruída e permanece em pé desde então A igreja de São Gonçalo, que é onde o corpo dele está sepultado Ela se encontra atualmente em restauração Então vai durar aí algum tempo, se você quiser vir pelos próximos meses Depois que esse vídeo for publicado Ela ainda vai estar em manutenção, em restauração Mas vale super a pena a visita aqui na cidade E eu vou continuar mostrando imagens e outros pontos bem interessantes daqui pra vocês Uma coisa importante é que quando você vem de carro pra cá Tenta deixar ele fora aqui desse centrinho mais histórico Porque aqui em Amarante as ruas são muito estreitas Como eu estou mostrando aí em algumas imagens, né? Então pra você circular de carro dentro do centro histórico Isso vale pra praticamente toda a cidade histórica de Portugal É um pouquinho complicado, deixa ele fora Uma outra coisa é que aqui em Amarante não tem uma estação de comboio Ou seja, o trem, né? O comboio, ele não chega até aqui Ele chega até cidades próximas E aí você precisa pegar um autocarro Um ônibus Caso você não esteja Uma paradinha pra tomar um café aqui na Casa Lérias É um lugar muito bonito, muito bacana Tem uma parte aqui externa, uma esplanada muito bonita Que tem vista aqui pro Rio e pra uma parte muito bonita da cidade E agora a gente vai experimentar Como é que é o nome do nosso? Brisas do Tamega E agora a gente vai experimentar as brisas do Tamega Um doce típico aqui da região Esse aqui então é o doce, o brisas do Tamega Ele é basicamente massa, uva e açúcar Segundo o atendente Então vamos experimentar pra ver se é bom Um lugar bem legal que a gente parou ali pra tomar café Como eu mostrei pra vocês E muito bonito por sinal Casa das Lérias É um lugar muito bonito E com os preços até bastante ok É um lugar todo reformado Assim, estilo vintage Muito bonitinho E tem muitos doces típicos aqui da região Então se você quiser experimentar É uma ótima opção Uma outra atração pra você fazer aqui em Amarante também É o museu aqui muito bacana do Amadeu de Souza Que ele era um artista modernista aqui de Portugal Super antigo E que tem obras muito bacanas pra você visitar Fica bem atrás da igreja Não tem como você não encontrar esse museu A beira do rio com essa linda vista Outra coisa legal pra você fazer Logo depois ali do museu Logo do lado na verdade Tem como se fosse um mercado municipal Eu não sei na verdade se eles chamam de mercado municipal Mas tem bastante coisa bacana pra você ver Tem bastante flores Tem bastante frutas e verduras Então é um lugar pra você comprar algumas coisas diferentes Quando vier aqui a região Então é um lugar pra você ver Um fato bastante interessante aqui também Dessa ponte Ali como eu mostrei na placa na imagem anterior É que ela serviu, digamos, de barricada Pro exército português Até então se defender das tropas francesas Que invadiam Portugal naquela ocasião Então também é um marco histórico aqui pra cidade Bem interessante Tchau! 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 Pessoal, acabamos de almoçar aqui no restaurante Estoril É uma dica que eu dou pra vocês Se já quiserem almoçar por aqui Se estiverem aqui pela cidade É um restaurante bastante bacana A comida estava muito saborosa Estava muito gostoso mesmo E os preços a gente achou ok Pra uma cidade turística A nossa conta deu 23 euros Nós comemos O Dante comeu um peixe Um robalo Eu comi um bife de vitelo Que estava assim Desmanchando Estava muito gostoso E eu tomei uma taça de vinho Leandro, uma cerveja Então Essa conta toda aí Deu 23 euros A gente achou um valor bastante justo Pela comida extremamente saborosa Então finalizo aqui pessoal Esse vídeo por essa cidade incrível Amarante é um lugar muito legal Pra você visitar Se você estiver aqui pela região norte Eu indico com certeza Espero mesmo que vocês tenham gostado Porque eu adorei esse passeio aqui em Amarante E com certeza a gente virá outras vezes Quando essa igreja aqui estiver já reformada Eita sol Quando for verão Porque tem esse rio bem gostoso E tem várias praias fluviais aqui Muito legais pra gente conhecer Então obrigado por você Que viu o vídeo até aqui Não esquece de se inscrever no canal Que me ajuda bastante A divulgar esse conteúdo aqui na internet Um beijão E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau